Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever na TV OV Verde caso não seja inscrito e vamos pro vídeo. Hoje é pra falar do Danilo, né, a possível transferência do Danilo, uma eventual transferência do Danilo que ganhou diversas narrativas aí, né, já se falou em Arsenal, já se falou em Mônaco, já se falou em Benfica, agora volta a se falar em Mônaco de novo, né, então eu fui atrás de algumas informações, apurando aí com uma galera, vendo o que outros jornalistas, o que outros comunicadores estão falando também e chegamos a três cenários, né, eu não tô tratando isso como uma verdade absoluta, espero que você também não, eu tô trazendo esse vídeo como uma forma de debate, né, de possíveis cenários pra essa venda do Danilo e é em tom de debate, tá, não pegue nenhuma dessas informações como algo 100% concreto, porque eu não posso garantir pra você, eu não tenho o Zé Fontismo, essa nunca foi a pretensão do canal, nem do nosso trabalho aqui, né, mas enfim, podemos discutir alguns cenários sim, entender o que pode ser melhor ou não dentro das perspectivas que tá se desenhando pra essa transferência do Danilo. Então, são três times na briga, o Mônaco já tinha aparecido há um tempo atrás e agora parece que, de forma mais concreta, né, são 20 milhões de euros pelo Danilo, mais o empréstimo de um ano do Jean Lucas, né, o Jean Lucas, um meio atacante, jovem aí, se não me engano, 24, 23 anos, passou por Santos, Flamengo, Lyon, agora tá no Mônaco e o Palmeiras tá trabalhando pra tentar. O Mônaco, segundo dizem aí, segundo eu pude apurar, é o cenário preferido que o Palmeiras entende como a melhor transação possível, só que não quer o empréstimo do Jean Lucas por um ano, quer o jogador em definitivo, então o Palmeiras tá trabalhando pra ter essa alteração no negócio, então o Jean Lucas não viria por empréstimo, viria de forma definitiva, acho que é bacana, acho que é interessante, até porque se o Jean Lucas jogar bem aqui e o Palmeiras quiser comprar o jogador, depois vai ser uma bica, né, então o dinheiro que você ganha da transferência do Danilo, depois você vai precisar dar grande parte dele pra ter o Jean Lucas em definitivo, caso ele vá bem, então é interessante ter o jogador, obviamente, nosso, né, ser nosso, ser dado no negócio, ou você fixar um valor de compra, tá, o empréstimo é de um ano, mas se quisermos comprar o valor é esse aqui e ponto final, então são esses caminhos. Tem o Benfica também, né, que também são 20 milhões de euros, as três propostas são 20 milhões de euros aqui, né, então por isso eu tô falando não trate como uma verdade absoluta, né, não tem como a gente checar essas informações, até porque são informações sigilosas, né, então Benfica 20 milhões de euros mais 5 milhões de euros como bônus, mas aí são metas muito estratosféricas, aí ele só vai conseguir realizar se ele for um novo cantê. E tem o Arsenal também, que 20 milhões de euros e ponto final. Segundo dizem ainda, o Danilo gostaria mesmo do Arsenal, né, o Danilo gostaria do Arsenal, mas o Palmeiras entende que hoje o Benfica é o mais interessante. Cara, é isso que eu pude apurar aqui de cenários, de possíveis caminhos pro Danilo, e se for verdade, né, isso que tá se desenhando, parece que a do Mônaco é mais interessante mesmo, porque viria um jogador a mais, né, no negócio, e é um jogador que pode ajudar o Palmeiras, é uma posição que a gente tá carente, um meio campista jovem, dinâmico, que também pode cair pela ponta direita principalmente, me parece um negócio mais interessante. Mas é aquela coisa, rapaziada, as notícias vêm, as notícias vão, a gente não tem como confirmar de fato se é verdade, e eu não descarto que o Danilo continue no Palmeiras, e o Palmeiras pense numa venda, de repente, no meio do ano, numa janela que é mais aquecida em termos de Europa do que essa, mas não sei, cara, não sei de verdade. O que eu acho interessante é que o Palmeiras vende o Danilo, né, porque os outros negócios com os outros garotos da base já mostrou pra gente que você tem que ter o timing certo pra vender, senão você começa a correr o risco do jogador perder desempenho, perder valor, e não tem negociações tão interessantes assim. Quando a gente olhava pra foto com Wesley, Patrick, Gabriel Menino, Renan, a gente falava, porra, aqui tem um bilhão de vendas. E, na verdade, a realidade foi totalmente diferente do que a gente esperava. Então, isso são lições, a gente precisa aprender as lições, a gente se apega aos jogadores, a gente gosta de jogadores, eles se tornam importantes, mas tem que pensar qual é o planejamento do Palmeiras, é lançar jogadores da base e vender, continuar fazendo essa roda girar pra ser um planejamento sustentável? Então, precisa vender, né, e depois que vender o Danilo, obviamente, precisa contratar, né, eu acho que seria um risco muito grande não trazer ninguém pra reposição dele. Mas, enfim, é isso, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço e valeu! Fui!